Eu me recortei a você Falei dos meus sentimentos Eu chorei no teu ombro Você sorriu Você sorriu Como a mulher Dominadora Fez eu de besta Ao seu comando e controle Fiquei louco Na minha vida Eu não pretendia Ficar com você Não pretendia Ficar com você Meu coração Eu sou forte Não estava não Tão contente Não, não estava contente Eu sou forte Eu sou forte Junto a mim Eu confesso Falei a qualquer loucura Pra ter você 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 Eu te amo Você me engana Eu te amo Você me engana Eu te chamo Você Se esconde de mim Falei a qualquer loucura 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 Falei a qualquer loucura